Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que é feita a desmontagem, parte da manutenção e a montagem de um dos motores mais modernos da aviação, o GNX. Aqui eu estou no início da linha de revisão, aonde os motores chegam aqui pra começar o serviço. Então eles entram aqui e já são conectados a esses trilhos aqui em cima pra poder começar a desmontagem deles. E aí dependendo do serviço que for feito, eles vão direcionando as peças pro seu determinado local. Todo o processo aqui da linha de revisão lembra muito a linha de montagem de uma indústria. Ali estão os motores, como eu falei, eles ficam pendurados ali e são desmontadas as peças que passam pra esse lado aqui. Aqui são desmontados os submódulos, né? Um dos submódulos é esse sistema de propulsão aqui. Aqui então tem o sistema de propulsão, o propulsor que eles chamam. E aqui embaixo é o compressor de baixa, né? De baixa pressão. Logo à frente tem o fan, que é o que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Esse sistema aqui não vai ser desmontado, ele está esperando o momento dele voltar pra montagem. A gente já viu a desmontagem dos motores CFM aqui na GE, mas aqui é um pouco diferente. Primeiro pelo layout do local aqui, segundo pela posição das ferramentas, que fica numa posição muito mais fácil pra quem estiver trabalhando pegar as ferramentas. E também aqui não é só feita a desmontagem, mas também a montagem dos motores. Então o mesmo pessoal que vai desmontar, também monta pra encaixar no motor final. Essa área aqui é pra manutenção do motor GNX. Esse motor é um dos mais novos da GE pra atender a aviação moderna. Então ele está cheio de tecnologia muito interessante, que é o que eu vou ver agora com o Sidmar, que vai me explicar um pouco mais sobre isso. E aí, Sidmar? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Esse é o Sidmar, gerente aqui da revisão dos motores GNX. Sidmar, queria que você me explicasse um pouquinho as diferenças desse motor, que esse motor é o mais tecnológico. Isso. Aqui que a gente tem na nossa frente uma câmara de combustão do motor GNX. Aqui a gente está vendo os fionosos, que são os bicos e injetores. Aqui a gente tem a parte do HPT, da turbina de alta pressão. No GNX, que eu diferenciaria dos outros motores, é o sistema de ingestão de combustível. E aqui a gente tem, como se fosse uma vela, um sistema duplo de ingestão de combustível. Ah, a vela e a ingestão de combustível já é no mesmo lugar. Isso, correto. E tem um outro sistema de ingestão de combustível na câmara de combustão. Certo. Por isso que essa câmara de combustão, ela tem 30% menor consumo de combustível. Aqui é onde tem a queima, onde tem a explosão. E aqui é o mixer, onde faz uma das misturas do combustível com o ar, para ter a atomização, para ter a queima. Aqui você tem as duas coisas no mesmo lugar. No mesmo lugar. O grande diferencial que a gente tem entre a turbina de baixa e turbina de alta, é porque elas funcionam em sentido horário contrário. O único motor aeronáutico que tem esse diferencial é o motor GNX. Com isso eu consigo reduzir o peso da minha turbina de baixa, porque eu reduzo um estágio da parte estacionária. Só por ele girar em sentido... Eles giram em sentidos opostos. Porque nos outros motores que a gente viu aqui da GE mesmo, tem os dois eixos, um dentro do outro, e eles giram juntos. No mesmo sentido. Já o GNX em sentido contrário. Uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, como é um espaço novo, moderno, é o manual de instruções para a montagem disso aqui. Essas instruções são visuais, né? Isso. O manual do motor GNX é bem interativo com o mecânico. Aqui ele consegue girar a peça que ele está montando, vê-la de vários ângulos, vê-la por dentro. Então causa essa sensibilidade que realmente ele está manuseando a peça somente olhando no computador. Um diferencial visual desse motor, para os leigos que não conhecem essa parte mais profunda do motor, quando vai num aeroporto, é a parte da frente, o fan, né? Que ele é bem diferente, eu acho ele bem mais bonito do que os outros. É, ele é um fan bem robusto, né? Bem robusto e as blades, as fan blades, elas são diferentes também, né? Sim, elas são feitas de fibra de carbono, é um grande diferencial, elimina peso e tem uma construção bem diferente dos outros motores. Legal. Vamos dar uma olhada então nessas fan blades lá? Vamos lá, gente. Dimar, esse aqui é o fan do motor, né? O fan do motor. Onde vão as blades encaixadas aqui. Isso, aqui a gente tem o fan disc, onde as blades encaixam o fan disc. E aqui na frente do fan disc é o spinner? É o spinner cone. Olhando essa parte aqui, além do tamanho, que é um diâmetro maior que a gente já viu aqui na GE, não é o maior do motor do mundo, né? Tem o do 777 que é maior. Isso. Mas ele é bem grande. Bem grande, o GenX é um motor bem grande. Qual que é o diferencial disso? Por que ele é tão grande assim? O motor GenX, ele tem um fan ultra high bypass, com a taxa de 9 para 1. 10% só do ar passa pelo primário, pela parte de câmara de combustão, pela parte de turbina de alta. Por dentro. Por dentro. 90% passa só ao redor do motor. Ah, nessa parte vazada. Vazada. Ela passa entre as fan blades, entre as OGVs e é projetada para o lado de fora do motor. Certo. As OGVs que são esses aerofólios aqui, essas vênises... Isso. Estáticas. Essas vênises estáticas. E no motor GenX, Fernando, o que a gente pode chamar de diferencial em relação aos outros, é a forma e o material que é construído, as fan blades. Muito bem. Essas aqui, então, são as fan blades... As fan blades do motor GenX. E isso aqui é o que vai conectado ali ao... Fan disc. Fan disc. Tem o doveteio do fan disc ali e aqui conecta nas fan blades. Tá. Posso sentir o peso de uma peça dessa? Pode ver. Vou dar uma olhada então aqui como é que... Quanto que pesa isso. É. Não precisa fazer muita força, não. Não. Essa blade aqui, ela é bem maior do que a blade de outros motores que a gente viu e pesa praticamente o mesmo peso de uma blade menorzinha, né? O mesmo peso. O que faz ela ser leve, por quê? Porque a composição dela aqui, essa área preta aqui, é de carbono. Ah, tá. A única parte metálica é o bordo de ataque dela, que a gente chama de leading edge. E que material que é esse bordo de ataque? Esse material aqui é de titânio. Titânio. Isso é pra ter uma resistência em alguma coisa que seja ingerido ali? Isso aí. Resistência ao impacto. Mas o que ajuda também no GenX, assim como os outros motores, é o próprio spinner. É o spinner cone. Porque todo material que tende a ser projetado, o spinner cone, ele joga pra extremidade pra sair pelo secundário. Então, quando a gente tá andando um avião, ah, mas se alguma coisa bater nele, ele vai entrar no motor, na parte de queima? Não necessariamente. Ele pode bater no spinner cone, passar pela extremidade das fan blades aqui e sair pela zona, tá? Que vai pra fora. Isso aí, pra fora, não vai pra dentro do motor. Entendi. Agora, quando pega uma chuva muito forte ou muita água, isso aqui também vai pra fora? A tendência é ir pra fora. Mas tem os 10% do ar que tá entrando na turbina que ele vai pra queima, não tem problema nenhum. Mas aí ele deve evaporar imediatamente. Normal, porque lá a temperatura evapora diretamente. Uma coisa que eu notei aqui é que tem bem menos blades nesse motor do que nos motores mais antigos. 18 fan blades só. 18 fan blades, os motores mais antigos que eu já vi são mais de 30, né? Elas são bem maiores também, elas são mais largas e você nota que tem menos ali, né? Ele tem um formato 3D. Sim. As fan blades do Gen X tem um formato 3D, por isso que reduziu o peso dela, ganhou a taxa de compressão. Sidmar, cara, muito obrigado. De nada. E eu vou continuar vendo um pouquinho mais os motores. Posso dar mais uma volta aqui? À vontade. Beleza, então. Você vem com a gente. Valeu. Aqui, do mesmo jeito que a gente viu lá com o Sidmar, essa aqui é uma fan case. É uma carcaça onde o fan vai aqui dentro. O material dessa fan case é fibra de carbono, então esse é um dos diferenciais desse motor também. Nos motores mais antigos, essa carcaça é feita com algum metal. E o que pouca gente imagina é que essa fan case aqui não é pra receber impactos externos, mas sim internos. Porque você tem que imaginar que o fan aqui tá girando em muita velocidade. Se uma dessas blades acontece de escapar, o que é evidentemente muito difícil, mas se ela escapar, isso aqui tem que ter uma resistência pra aguentar o impacto dessa força centrífuga que vai jogar isso aqui pra fora. Bom, aqui é a parte de desmontagem dos motores, como eu falei, então ali que a gente tem a carcaça do motor, a fan case, aqui a gente tem as blades daquele motor que foi desmontado. Então eles ficam todos divididos aqui em seções, esperando o seu momento da montagem final, né? Porque outras peças desse motor estão passando por manutenção. E aqui atrás de mim eu tenho as LPTs, que é a Low Pressure Turbine. Parece até um caldeirão de sopa, o pessoal da produção já tá pensando em comida. Mas na verdade, dentro disso daqui, tem várias blades e várias veins, que são o quê? São as partes móveis e as partes fixas. Isso aqui é a turbina, uma das turbinas do motor. Na verdade é a turbina de baixa pressão do motor. Então quando você fala a turbina, isso aqui é a turbina, o resto compõe o motor inteiro. Aqui a gente tem algumas LPTs na posição vertical, aqui, e algumas LPTs na posição horizontal. Na verdade isso daqui é proposital. Por quê? Porque quando vai fazer a montagem final do motor, onde a gente já tem o eixo do motor, a montagem é feita na horizontal. Quando você separa esses módulos e vai trabalhar num módulo específico, ele é colocado na posição vertical. Esse aqui é o eixo do motor. O eixo do motor, ele é o que conecta a LPT, que é a turbina que eu mostrei pra vocês de baixa pressão, no fan, que é aquele ventilador gigante que vai na frente do motor. Eles são conectados, ou seja, o que faz o fan girar é a turbina. E o que faz a turbina girar é o fan. Essa aqui é a parte mais central de um motor a reação, que é o eixo dele. No caso desse motor especificamente, até o Sidmar falou pra gente, o sistema de baixa pressão, que é esse aqui ligado ao fan, gira de um lado, e o sistema de alta pressão, que é o propulsor mais a HPT, giram de outro lado. Então eles giram em sentidos opostos. Então em volta desse eixo aqui, vai o eixo do sistema de alta pressão. Agora vamos lá ver, o que eu tinha visto já com o Sidmar, o motor final, pra vocês verem como é que é. Aqui é a última etapa, então, dessa linha de manutenção, onde o motor está sendo remontado. Então ali ele foi todo desmontado, foi revisado, e agora ele está sendo remontado. Aqui a gente está vendo já as partes que eu mostrei separadas, colocadas. Então aqui é a LPT, a Low Pressure Turbine. Aqui, aquela peça que eu mostrei pra vocês na vertical, aquela já está montada. Está atrás esse monte de tubulação aqui, ele fica aqui no meio. E logo aqui na frente, tem o fan. Então você está vendo que é uma montagem horizontal. Desse ponto aqui, ele passa por alguns testes e assim é devolvido ao cliente. Aqui dá pra gente ver na parte de trás o que o Sidmar tinha falado do High Bypass. Olha o tamanho da área de saída de ar pra gerar a propulsão do motor. Então só 10% desse ar, que é captado pelo fan, entra nesse sistema todo pra gerar força, pra gerar a turbina, pra fazer o fan lá na frente girar. E aí 90% sai por aqui, é livre aqui, que é o que gera a propulsão desse motor. Espero que eu tenha conseguido mostrar pra vocês como que funciona essa linha de produção, essa linha de revisão de motores como esse aqui. Olha o tamanho. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, comenta e claro, não deixa de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente fez aqui na GE e os outros vídeos do canal também. Valeu! Até o próximo!